Uma baiana deu a luz em uma carroça quando entrou em trabalho de parto e era levada para um hospital em Vitória da Conquista. A situação aconteceu ontem e foi divulgada hoje junto com a informação de que a mãe, Tamire Santos, e o recém-nascido passam bem. Uma equipe do SAMU 192 fez chamada, mas as ambulâncias estavam em outras ocorrências. Uma médica plantonista deu orientações pelo telefone. Quando a equipe chegou ao local, a criança já tinha nascido. Eles foram levados para o hospital Exaumatos. A mãe tem 23 anos e, segundo informações da família, é o sexto filho dela.